e consegue ver na tela aí uma marca uma marca x bem no meio do filtro vocês estão conseguindo ver um x aqui ó e e aqui o filtro de ar da Mitsubstriton 4n15 e esse filtro tem uma outra medida da fábrica que vem com esse suporte aqui em cima e para vocês terem uma ideia do quanto que essa turbina suga o filtro olha lá e olha aqui bom então essa peça fica montada aqui certo dando sustentação para o filtro porque sem ela esse filtro de ar que tava entrando para dentro da turbina e quando você olha assim ó tá vendo o filtro todo torto essa deformação aqui quando ele é novo ele é reto certo a impressão que dá que esse filtro molhou não é é mas não molhou eu tô eu tô eu tô para apostar com vocês estou para afirmar que toda essa deformação aqui é justamente essa outra essa alta sucção que a turbina faz nesse filtro suga ele para dentro e faz isso aqui ó ó e tá vendo ó e olha tá esse filtro aqui tá com 7.000 quilômetros também 7.000 o mais mais importante de tudo quatro metade desse filtro não é mesmo 7.000 quilômetros e desde a troca para agora 7.000 por isso que eu digo para vocês revisão de caminhonete moderna eu recomendo a troca a cada 5.000 quilômetros e a pessoa se filtra começa a rasgar aqui ó nessa quiminha aqui ele começa a rasgar e mesmo com esse suporte ele começa a soltar pedaço que rasgar ele tá tudo entortando ele poderia ir para pegar um pedaço dentro e da turbina é mesmo vamos ver o seguinte vamos comprar essa troca de óleo do ano triton 4n15 e mais dois serviços aqui vamos lá essa sw4 ali fazendo corredentado e outros serviços e mais uma troca de óleo do rai luxo tubarão vamos fazer o seguinte como sempre puxa a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala então falamos direto da agra do mecânica 4x4 do sinopto mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de caminhonetes classe a o seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo fique fã sim o canal de caminhonetes do youtube senhoras e senhores vamos acompanhar três revisões aqui de caminhonetes aqui três trocas de óleo uma com corredentada que é uma caminhonetes da W4 incrivelmente cinza 2 e 9 aqui que a minha netaça que eu tô olhando para ela ali e essa rai luxo já tá na renda final tava a gente tava na correria do dia a dia ali vamos pegar vamos acompanhar esses serviços aqui em andamentos e é claro troca de óleo vocês viram a necessidade de ser cinco mil quilômetros nessas caminhonetes você viu o filtro de ar da triton aquilo que eu falo para vocês uma troca de óleo tem que ser com cinco mil quilômetros é muito quilometragem passa disso mas não só por causa daquilo e todos os outros fatores rai luxo nova baixa o óleo essa triton também baixa o óleo faz aquilo ali e outras caminhonetes tem todas essas essas idiosincrasias que é melhor você trocar com cinco mil beleza mas vamos acompanhar aqui o andamento dessa revisão aqui que tá aqui agora atrás de nós tá atrás 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 da gente tá ali tá ali tá ali melhor assim tá ali a troca de óleo balanceamento foi feita a lavagem dos pneus para balancear e olha aqui o step ó então você tem que mostrar o step Netão então olha aí o step aí ó ó lá tava colocando aqui agora o step aqui foi tirado lavado lavado certinho e falei espera aí eu filmar cadê o rapaz tá porque agora então tá aqui vocês acompanharam o filtro de cabine trocado aí ele aí o fio de cabine trocado tá aqui a caminhonete ó filtro de ar o elemento do filtro de ar moldura do motor lavada o elemento de combustível óleo e filtro certo foi feita aquela revisão protocolar que vocês acompanham aí a gente levanta a caminhonete regula o de freio reaperta grampo faz tudo aquelas aqueles macete que a gente já conhece da Hilux a gente já faz tudo nessa aqui ó aqui já tá eu ver se vai fazer alinhamento que esse que vai para alinhamento daqui a pouco vamos ver vai fazer alinhamento alinhamento já vai para alinhamento já o remendo de pneu fez um remendo de pneu também aqui ó um remendo de pneu ó e é isso aí olha só então tá aqui essa aqui é um pacote de revisão que eu falo vocês fazerem nas suas caminhonetes toca de óleo e filtro com todo essa com tudo isso que vocês estão vendo aí tudo vocês estão vendo e mais é a parte de alinhamento de rodízio faça isso os pneus eles desgastarem iguais faça rodízio e o pessoal fala para fazer rodízio em x né eu não gosto eu prefiro fazer rodízio em H pego da frente só muda pode subir aí pode subir ali só muda pega o que tá atrás põe na frente que tá feito atrás e pronto lá quem tava mexendo ali na pequeno samurai bom então eu prefiro rodízio assim ó põe esse aqui coloca lá que ele coloca aqui e pronto certo porque o rodízio em x tem que botar até o estepe para rodar até o estepe tem que pôr para rodar coloque o estepe aqui atrás depois 10 mil aí põe um que tava no estepe para cá para você gastar o estepe também seria interessante né mas nesse caso aqui o estepe já é outra marca de pneu então nunca é bom você colocar outros outros pneus para rodar certo volta lá agora aqui nesse ponto que é o pequeno samurai que vai assumir aqui ó e vai agarrar na orelha o caminhão do basti tá cara tá na reta tá quase bastante quase basti o alô atenção atenção crescer beck muito bem senhores e senhores para você que não está entendendo o que a a caminhão do basti está fazendo novamente no elevador se ela já tinha saído vamos lá esse vídeo foi gravado anteriormente ela está aí o que acontece quando vem algum inscrito ou cliente é que precisa dúvida do que pede para assistir o vídeo eu antecipo esses vídeos por exemplo semana passada teve dois vídeos de cliente que pediu certo aquele do kit altura da Hilux e do pressurizado e pediram eu já falei que vou colocar na semana na próxima semana essa semana por exemplo de segunda-feira também foi a mesma coisa instalamos esse kit altura nessa triton vocês viram aqui de altura não ajustador vertical na triton e aí ela eu antecipei o vídeo para o cliente assistir aí esse cliente já indicou um parceiro de trabalho dele que veio e fez uma revisão de corolla para vocês terem uma ideia e claro do corolla teve um corolla branca que apareceu de relance algum vídeo portanto então quando você vê essas caminhões dos inscritos que parece que voltou não é que voltou aqui esse vídeo foi gravado anteriormente e eu vou por no meu banco de dados de as tomadas de vídeo e aí eu sempre antecipo um ou outro vídeo tranquilo e falou tava junto e essas caminhões assim só quando você vai montando aí vai ficando uma coisa para trás outra para frente tava boa quando que ele tava mexendo mas depois ficou ruim que nem o suporte do filtro de combustível ali ó o dela tá fraco já agora bom bebê com o novo motor tudo novo não tá bom tem que eu pedi um para ela aí mas tava bom como é que faz vai ficar trocando saber se tá bom tá ruim então tá aqui essa aqui ó essa que eu falei para vocês ó um SW4 cinza 2009 que é 910 aí comprou ela agora trocar amortecedores corredentado ele tá tirando colocando milionário lá tá 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 no retentor senhor senhor está no retentor olha aí ó a instalação do retentor aqui ó esse retentor aqui ó eu aconselho você a trocar ele toda vez que trocar com a dentada tá só se tiver realmente seco mesmo porque senão você troca ele e original tá coloca o original que é o caso aqui ó esse é original não tirou todo o compartimento da corredentada aqui ó e colocou esse trocando retentor é uma vez eu troca de óleo filtro aqui ó ó e mais outros serviços nessa SW4 aí que está com o que está com ó 2008 2009 eu falei 910 eu errei 278 mil quilômetros rodados 278 mil quilômetros rodados beleza é isso aí ó e aqui é a da Triton que eu mostrei para vocês o filtro de ar dela e com o seu velho problema de olha olha a marcação ela dá para ver de longe o x ali tá vendo e olha longe meio do filtro de ar como como é que tava aqui ó olha aqui ó olha aqui ó e olha lá ó tá vendo e pronto aí ó e agora eu pergunto se você passar um aqui no mar aqui como eu já vi agora você tem gente nem passou a conflito novo aqui entrega assim ó já chegou carro assim ó desse jeito ó com sujeira nesse nível dentro rapaz olha o que que cliente anda de terra olha isso aqui gente ó e uma terra pesada vocês estão vendo que uma terra pesada uma poeirinha olha lá eu vou até dar uma olhada aqui embaixo aqui se não tá chupando terra aqui velho que não pode aquela terra pesada tá aqui dentro né vamos falar a verdade e essa terra aqui ó é essa terra tá aí né geralmente aqui é somente essa poeirinha assim ó que nem vou passar o dedo aqui ó ó é uma poeirinha como aquela ali ó e geralmente é para tá assim a caminhonete quando foi lançada teve muito problema de turbina e pessoal ela falava que o problema tava aqui no duto de ar dela que a captação era muito embaixo e puxava a terra para dentro e aí eu vejo a 2003 já tem uma contramedida e o duto de ar tá aqui ó e a sementeira aqui que tá lá dentro então aquilo que eu falo para vocês vocês estão vendo toda todo o carro toda a caminhonete ela tem toda marca de carro tem um um alguma coisinha algum ponto fraco alguma coisinha todas 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 vezes todas e tem alguma coisa você tomar cuidado e tem um cidadão mais problema que outras verdades e aí você assistindo o vídeo BDA você vai vendo qual que é da menos problema se eu levantar vamos olhar em bater e a captação do ar embaixo do paralamas vamos dar uma olhada lá eu estranhei ali aquela terra muito grossa para ali na caixa do ar e então cuidado a revisão eu aconselho com cinco mil quilômetros óleo diesel com biodiesel e todas essas partes desses motores modernos consumir mais olhos do que antigamente então eu aconselho a troca cada cinco mil quando eu tava na Toyota a processionária era cinco mil revisão tudo bem como o óleo não era sintético né o óleo mineral tem menos resistência e a falar nisso olha aí o arsenal montado novinho agora ó o style né até o nosso radinho que ganhou uma casinha nova só de bola essa essa tritor aqui vai fazer alinhamento e balanceamento e rodízio e eu tô olhando aqui ó e a captação do ar aqui em cima do pneu e não tem aqui na asa de urubu tá inteirinho ó E aí 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 e é uma característica do projeto do projeto né e fala mil grau 1.000 grau ali, ó. 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 Ele pagou R$ 209 E ofereceram R$ 290 Impressionante, né, senhoras e senhores? Ele falou, não, não vendi, não me arrependi E tô com a minha caminhonete, paga agora aí, ó Olha lá Filhos lavados Estepe vocês viram sendo colocado Chique show, né, senhoras e senhores? Aqui na Triton, ó Triton também tá caminhando a revisão dela Feito balanceamento Rodízio Agora colocou a capa nova aqui em cima Então, colocou o X Sim, colocou o X, eu não vou abrir não Porque fica ruim depois pra colocar E às vezes eu posso esquecer aberto, então deixa lá Certo? Olho e filtro aqui, vamos terminar Vai pro alinhamento dessa caminhonete aqui Aqui nessa outra Olha lá, amortecedor escaiaba Aqui na Águia Automecânica A gente usa e recomenda amortecedor escaiaba, senhoras e senhores Olha lá Acabou os nossos problemas de Amortecedor Quando a gente passou a usar escaiaba Vai trocar o óleo do câmbio, né, ou não? Não, não vamos não Esse aí, esse é o câmbio que ele olha ali Ah, tá Ó, a mulherada deixou solto o bujão do motor Aí, ó, tá, continua solto, ó Vai escorrer bem o óleo, escorrer bem, ó lá Tá vendo? Escorrer bem Não tem nem o... Bom, fica o menor vestígio De óleo queimado do motor Aqui ó, esse detalhe, ó, o cara foi tirar essa tampa E fazer alguma manutenção antes Olha só, amassou aqui, ó Aí aqui entra ferrugem Eu já mostrei um vídeo desse aqui Que o cara nem travou Aqui entra ferrugem E fica tudo enferrujado Entra ferrugem não Entra água e enferruja tudo Olha aí quem chegou aí Boa tarde Isso aí, muito bom Muito bom Sensacional, né? Aí aqui já tem o S10 ali, ó Um S10 tocando óleo Olha lá Beleza, hein? Lá Já tem o S10 tocando óleo ali Uma 2,3 no alinhamento aqui Vendo barulho E ele mesmo Pequeno samurai Garrado na orelha Do Do balanceamento aqui, ó Show de bola, hein? Esse aqui é da Triton lá, né? Aí, filho de dona Salete Um menino mais Não, esse aqui não é menino chinei não, né? Esse aqui é japonês Esse samurai É isso aí, senhoras e senhores Sensacional, hein? E aí? Ele mesmo aí, ó Aproveitando essas ideias aqui 2020 Vamos dar uma olhada no óleo Diferencial dianteiro, senhoras e senhores Essas mãos habilidosas É ele mesmo Filho de dona Salete Beleza, beleza Só de bola Filho de dona Salete Olha lá Pera aí, chinei Deixa eu chegar perto aqui Que eu quero ver Deixa eu ficar Ficar bem perto do óleo aqui Ó, vamos lá, senhoras e senhores Vou até tirar do pedestal Pra ficar mais perto ainda Vai lá Ó, olha aí Ó, olha aí Rapaz, olha lá O Cleito tá aqui Eu tô falando pra ele, ó Esse diferencial dianteiro Da S10 aqui Tem que ter Muita cautela com ele Olha aí Vamos fazer a troca de óleo Vamos fazer a troca de óleo diferencial Aqui da S10 Vamos Aí ele vai Vamos fazer o seguinte aqui agora Ele vai fazer agora esse serviço Vamos colocar o óleo hoje Daqui uns mil quilômetros Olha que tiver uma folguinha Vai deixar a caminete aqui Um dia inteiro Pra gente fazer um serviço Na dianteira aqui Lá vai diferencial Trocar um retentor Vamos colocar o suspiro Mais pra cima Enfim Mas de qualquer maneira Aí Mais uma S10 Entrando água No diferencial dianteiro É meus amigos É combatentes É isso aí S10 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 Uvamente roxa Purplemente roxa Gostou aí? Não Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Essa tal de Mitsubishi É a linda Não é não? Essa Triton ficou linda demais Essa aqui tá pronta A SW4 aqui Está na Está se encaminhando Olha lá Radiador Já foi trocado Já foi trocado Correia motriz Tensionador Correia dentada Mangueira do motor Lavada Esse aqui tá quase Passando um dia Na águia Né? Quase passando um dia Na águia Aquela S10 Da água Já ficou pronta Já foi embora Trocou sapata Pastilha Acabou fazendo Uma revisão Quase que completa Ali ó Sapata Pastilha É isso aí Esse carro aqui É do nosso eletricista Certo? É o carro do nosso Eletricista Então Tô vendo Não pode cair Então É do nosso Eletricista Então Que eletricista Então O que faz A manutenção Aqui No barracão Entendeu? Foi manutenção No barracão Ele que fez A instalação Por exemplo Aqui No nosso armário Gostaram aí Do nosso armário Do novo Do arsenal O arsenal Gostaram do arsenal Arsenal Ali Como é que ficou Agora Olha só Olha lá Teve o cara Que falou Mas por que tão perto Assim As prateleiras Pra caber em cada avão Um kit de ferramenta Ou dois Que é o caso aqui Certo Olha lá Kit de ferramenta Certinho Aqui Ali a máquina Limpar bico Os meus tubos de ensaio Vou tomar um lugar Pra eles aqui Mais ferramenta Ali Mais ferramenta Aqui Mais ferramentas Aqui Vamos ver na gaveta O que nós temos Mais ferramentas Na gaveta Olha aí Mais um Anterno Daquelas Enfim O arsenal Da águia Agora Mais ferramental Ali Ficou bom Gente É isso aí Mais ferramentas Aqui Falta colocar O borrachão Aqui Tem um borrachão Aqui Mas vamos colocar Show de bola É isso aí Ah E esse carro aqui É do Diogão Tá Esse carro aqui É do Diogão Então é porque Os caras ligam Fala gente A gente mexe no caminhonete Entendeu É isso aí Olha lá A cara linda Diogão Tá quase Diogão Quase Depois de dois anos Parado aí Tá pra sair Pelo menos uma parte Pelo menos uma parte Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago Milionário acabou de abastecer sangue espanhol Nessa SW4 Incrivelmente cinza Olha lá Radiador no lugar Aditivo Do radiador Bardal Vocês viram Da Trovada Da trovada não Daquela caminhonete Do 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 Marcelino Não foi isso? Também do Marcelino Que andou 15 mil quilômetros Que estava praticamente Idêntico ao novo Então está aqui Mesmo produto aqui Radiador foi lavado Já está trocado Mola Mola não Ali a O tensor que eu falei Tiramos o intercooler Para dar uma lavada nele Tinha uma mancha de terra Aqui Tiramos o intercooler Para dar um talento nele E por enquanto Vai fazer isso aqui Tá senhoras e senhores Por enquanto Vamos fazer o que você está acompanhando Mais para frente Faremos mais coisas Nessa caminhonete Que eu vou particularmente Eu acho ela linda demais Já falei para vocês Né Isso aqui é um 2009 Excelente ano Para comprar Deixa eu ver aqui O Sete lugares Tem 2009 6 5 lugares Será que tem 2009 5 lugares Pois bem Estou mostrando para vocês aqui A caminhonete Sensacional Né Sensacional O que eu gosto da 5 Da 2009 É isso aqui Já vem com Ar-condicionado Trisone Certo Multimídia Comando de som do volante Já vem com esses Emperequetamentos Que a 2008 Não tem Por isso que eu gosto da 910 E a 910 É um auge De geração Já expliquei para vocês Várias vezes Não é mesmo Então é isso aí Caminhonete está aqui Cinzona Essa S10 aqui Que vocês viram ontem Trocando óleo Do câmbio É Óleo Do diferencial Vocês viram Fez freio também Mexi outras coisas Agora está pronto Fez freio traseiro Fez freio traseiro Olha lá Você conhece Olha o tambor Pintado de preto Então você sabe Que o protocolo Águia passou Nesse freio traseiro Certo Ele mesmo Filho de dona Salex Olha lá Menino mais chinês Do mundo Nota 10 Nota 10 Esse aqui está Praticamente Um passão do dia Na águia Não está Pois é É verdade SW4 Lindamente cinza Né cara Incrivelmente cinza Vamos falar a verdade Vai até valorizar Não vai não Olha lá Talento no step O pessoal fala assim Não vi o talento no step Olha essa caminhonete aqui Por exemplo Essa aqui tem um vídeo dela Troca de pneus Em breve no canal Não sei qual vai ao ar primeiro Mas acho que aquele ali mesmo Tô na troca de pneus Tá vendo E aqui Essa aqui é revisão Mas também faz o protocolo Águia O cliente contratou Recebe o protocolo Águia Como eu falo pra vocês Senhoras e senhores É um menu de serviço Cada cliente Cada cliente Contrata Um Serviço Contrata Um Tipo de Serviço Beleza E essa frente aqui Né Para alguns É a frente mais bonita Não é Para alguns Essa aqui é a nossa frente Mais bonita Linda Linda Essa caminhonete é Perfeita Vamos dizer assim Eu diria E aqui temos uma 93 97 Uma 2009 Uma 2020 Oh Esse W4 Hoje dominou 2020 2009 93 97 97 Gostou Sensacional SW4 Pronta E desta maneira Nós encerramos este vídeo Esse interessante vídeo Mostrando pra vocês Revisões Ao longo do dia Essa SW4 preta Aí ó Ela tem o vídeo dela Que é trocando esses pneus Que eu tô ganhando Da na Michelin Mas a Michelin Podia ver com carinho O canal BDA 4x4 Aqui está ele mesmo Filho de Dona Salete Agarrado na orelha do Bastil Aqui ó Ele pegou o Bastil Tá passando na orelha do Bastil Né Chininha Isso é um menino de ouro Sra. e senhores Já vai sair do elevador É E aí E aí Você acompanha Praticamente o passando Dia na Águia Né Mas o Esse vídeo aqui Vai ser voltado Pra falar sobre a importância Desse suporte Aí Suporte X Do filtro de ar Da Triton 4N15 Suporte X Eu tô chamando ele aqui Beleza Então Você é proprietário Da primeira geração Desse motor 4N15 Corre lá E olha Se não tiver o suporte X Coloca Vai na construção E pede ele lá 70 reais Menos de 100 reais O suporte X original Então compensa você colocar Beleza Gostou desse vídeo aí Vocês perceberam Que eu não botei Nenhum Boné de marca Porque Não foi falando de S10 Hilux Triton E foi falando Enfim SW4 Sensacional Sensacional né Então Como eu falei Pra vocês Essa caminhonete Aqui É uma daquelas Que eu já falei Que é ótima Pra comprar 2009 2010 E é sensacional Pra mim Esse W4 Desse cinza Nasceu pra ser cinza Aliás Geraldo Ali Legal E falando nisso Eu fiz um Acho que eu fiz Aquela hora Já fiz Uma SW4 97 Ali Uma SW4 2009 Aqui Uma 2020 Ali E uma 92 A colar E aqui Uma Pajero Dakar Pena que a Pajero Dakar Só tem uma geração No Brasil Só tem essa aí Não tem outra SW4 Quatro gerações Aqui dentro Da oficina Nesse exato momento Netão Isso é muito Toyoteiro Ah tá Então é mentira Então tem cinco geração Daquela caminhonete Do Brasil É isso Eu acho Quando você é Toyoteiro Riduqueiro Ou fanboy De alguma marca Você inventa Coisas Que não existem Aqui Eu tô mostrando Agora Quatro geração Da mesma van ali Da Mitsubishi Tem uma E aqui tem quatro gerações E eu sou torteiro Ah Para Tem hora que Vocês apelam Netão Uma triton Incomoda Um raio do queiro E duas triton Incomoda 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 Muito Chupa aí Eu não quero Já mostrei o O arsenal Deixa eu tirar Essa aritaca Daqui Que essa aritaca Não tá bonita Aqui pra sair No vídeo Deixa ela ali Fica aí Aritaca Agora sim Olha aí O arsenal novo Acho que eu já mostrei Mas vou mostrar De novo Vou encerrar Inclusive Na frente dele Aquele aqui Olha aí Agora tá padrão Protocolizado Agora Ficou Chiquichu Não é Filé né Filé Estava me incomodando Aqui Aquele canto Eu não sabia o que era Era aquele canto Todo improvisado Tinha uma prateleira Minha Que era de botar Minhas miniaturas Lá em casa Trouxe pra cá Tinha um armário Que era do escritório E o primeiro carrinho Da oficina Aquele carrinho Que ficava aqui Com a máquina De papir Que cima É o primeiro Carrinho Da agotomecânica É aquele primeiro carrinho Primeiro elevador Eu quero arrumar um espaço Pra eles Pra fazer uma memorabilha Primeiro elevador Primeiro carrinho A primeira prensa Tá ali também Acho que o primeiro Esmeril também Eu guardei O primeiro compressor Eu já vendi Funcionava ainda Eu vendi ele Capitalismo selvagem Business to business Entendeu? E assim sucessivamente Beleza Então é isso aí Senhoras e senhores Já deu like no vídeo Já comentou Já se inscreveu Se você veio procurar Informações Desse motor 4M15 Saiba que o YouTube Só me indicou Esse vídeo pra você Porque alguém Antes de você Deu like Comentou E compartilhou Isso aumenta A relevância do vídeo Aumenta Que toda essa informação Chega até você Quando estiver pesquisando Então vai agora E dá like Dá like Agora E comenta Comenta alguma coisa Pelo amor de Deus Fala o que você acha Desse suporte da Hilux Fala o que você acha Da SW4 Simz ali Linda, linda, linda Fala o que você acha Das quatro gerações De SW4 aqui agora Versus uma de Dakar Né, Dias? É verdade Fala aí nos comentários Beleza? Deixa eu tirar uma foto aqui Que vai pegar as quatro Pra botar de capa de vídeo O que vocês acham? Vai estar a preta aqui Essa aqui E a Geralda O biquinho dela ali Hã? Não sei Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri